Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, no vídeo de hoje quero passar dicas de cuidados, como cuidar dessa linda equeveria. Em algum vídeo meu anterior, eu apresentei essa lenducha que está aqui na lata, né? E surgiu muitos comentários das meninas e os meninos pedindo pra eu falar como cuidar dessa lenducha aqui. Então, hoje eu vou passar as dicas e espero aí mais uma vez poder ajudar vocês. Mas antes, já quero pedir um grande favor, já vai tacando seu dedinho no like, já vai compartilhando. E como eu sempre falo, juntos sempre somos mais fortes. Olha só pessoal, que engraçado essa suculenta aqui plantada neste vasinho. Olha a coloração que ela está e olha ela na lata, como que ela está. Gente, é muito nítido a diferença. É aquilo que eu falo pra vocês, a sua suculenta não está se desenvolvendo? Taca na lata e depois vocês vão me falar. Gente, cada dia a mais eu tenho percebido que as suculentas plantadas em latas, elas vão muito, muito bem, tá? Bom, eu consegui a identificação? Essa daqui, ó. Equeveria Bruicurles. Gente, eu não vou ficar falando o nome, que vocês sabem que eu mesmo lendo, eu sou uma negação para pronunciar esses nomes. Por isso que eu falo que é todas as minhas lenduchas. Mas tá aqui, meninas, essa é a identificação, tá? Que eu consegui. Se eu estiver errada, vocês me corrijam aí, as meninas aí, né? Que conseguem mais aí essa identificação, tá? Mas foi a identificação que eu consegui com a ajuda de algumas meninas. Então, pessoal, aqui na lata, ela está com essa coloração bem estressadinha, ó. Tá com uma coloração perfeita, tá? Ela é uma suculenta, a Ekeberia é uma suculenta muito fácil de cultivo. O que que eu observei aqui com ela? Na época do frio, eu percebi que ela estava com muito pouco, é assim, estava se desenvolvendo muito pouco. Depois que passou mais a fase do frio, gente, ela se amostrou aqui. O que que eu fiz? Fui aqui nessa, que é a mesma, tá, ó. Fui aqui, ó, e fiz uma poda, tá vendo? Cortei aqui e plantei aqui na lata. Olha isso, gente. Fala a verdade. É uma loucura isso aqui, né? Então, essa daqui, o que que eu estou pensando? De fazer uma poda nessa muda também, tá? E plantar aqui numa lata. Eu já estou preparando aqui algumas latas. Eu vou vir aqui para vocês. Eu estou preparando já algumas latas. Vou trazer algumas ideias bem legais para vocês aqui de latas, tá? De pintura, né? De ideias bem legais aí para vocês. Espera aí que vocês gostem com as ideias que eu vou trazer aí, tá? Vocês sabem que eu sou a louca por lata, né? Suculenta não se desenvolve. Taca na lata. Então, pessoal, eu percebi isso, tá? Na época do frio, elas ficam aí, né? A maioria das equivérias, elas ficam mesmo aí um pouquinho lentas, tá? Para o seu desenvolvimento. É como se elas passam o seu tempo de dormência, né? Aí depois elas vão começando aí a se desenvolverem e ficarem muito lindas. É uma suculenta que deve pegar uma média de quatro até seis horas de sol por dia para vocês terem a coração dela assim perfeita, tá? Ela necessita disso daí. Outra dica que eu vou passar para vocês aqui, outro cuidado que vocês devem terem com ela é regar. Pessoal, muitas meninas sempre estão falando para mim, Lu, eu tenho medo de regar as minhas suculentas. Eu tenho medo de deixar as minhas suculentas na chuva. Pessoal, vai adaptando aos pouquinhos. Se você não tem costume de deixar a sua suculenta na chuva, deixa pelo menos um dia. Depois vai lá e tira. E vai adaptando aos poucos, porque a chuva é o melhor adubo que tem aí para as nossas suculentas. E o sol, gente, sol é saúde. Sol é tudo para as nossas plantinhas. Claro que não existe aquela suculenta que não aguenta tanto sol. Como? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Esse aione aqui, ó. Esse linducho. Agora sim, eu consegui acertar o cultivo com ele. Na época, lá atrás, eu não conseguia cultivar esse aione. Olha que coisa mais linda, gente. Ele baregata assim, é muito lindo, né? Aqui nessa minha peruinha, que é outra coisa que foi feita com material reciclável, né? Foi transformado, minha amiga que transformou ele. E olha aqui, gente, tá a coisa mais linda. Esse aqui já não suporta pegar aí 4, 6 horas de sol por dia. Ele fica aqui na minha lavanderia, tá? Esse aione, ele pega uma média, ele fica no lado daqui da direita. O lado da direita, as minhas plantinhas aqui, ela pega uma média de 3 horinhas de sol pela parte da manhã, tá? Depois, o lado esquerdo aqui, daqui para cá, pega aí de 4 até 6 horas de sol por dia. Então, vocês têm que ir observando a sua plantinha. Qual aquela suculenta que vocês vão percebendo que ele suporta mais sol e aquela que não? Essa daqui, essa equeveria, blue, curse, curse, ah, gente, essa daqui. Essa minha lenducha aqui, eu percebi que suporta aí muito, muito bem 6 horas de sol por dia, tá? E pegar chuvinha, tá? O melhor adubo que tem aí. O que que eu faço aqui com as minhas suculentas? Na época do frio, a cada 30 dias, eu faço a rega com a misturinha da água, da farinha de osso. E na época do calor, né, por eu regar mais vezes, a cada 20 dias, eu faço essa rega com a água da farinha de osso. Esse é o único adubo que eu uso aqui nas minhas suculentas. Principalmente as suculentas que pegam sol, pessoal. Ó, suculentas que pegam sol, elas necessitam mais de vocês ficarem aí ligadinho aí no adubo pra elas. Existe aquele adubo de liberação mais lentas. Mas o que eu uso aqui, em todas as minhas suculentas, é a água da farinha de osso, tá? É o que eu faço aqui. Minhas suculentas são muito resistentes, super, super saudáveis, tá? Então, esse é o único adubo que eu uso aqui. E para prevenção, o que que eu faço para prevenção? Sempre tô aplicando também, por pelo menos a cada 20 dias, o sulfato de cobre. Pode ser utilizado também o butox, tá? Que é um produtinho que eu sempre falo pra vocês aqui. Eu vou deixar esses produtos todos aqui na descrição, como preparar e como aplicar aí as suas plantinhas. Então, toda suculenta, toda plantinha necessita, sim, de um belo de um adubo, tá? De uma, de um produtinho, um bichinho andando aqui. De um produtinho para prevenção aí de fungo, coxonilha, pulgão, esses bichinhos chatos, tá? Teve uns dias aí atrás, uns meses atrás, que eu sofri um ataque aí do fungo gnats. Já sofri o ataque do fungo do olho negro. Principalmente na época que vem, aquelas épocas de muitos dias de chuva, que o tempo fica úmido. Ele ataca muito. Então, por isso que nós devemos aí estar sempre observando aí as nossas plantinhas, nossas suculentas. E sempre tá fazendo a prevenção. O mais fácil de todos é o sulfato de cobre. Porque além dele ser, ele tá prevenindo, ele também, ele é um adubo foliar. Vai ajudar muito as suas plantas. As suas suculentas vão ficar super, super lindas, tá, pessoal? Essa aqui também é uma suculenta, olha que coisa mais linda. É muito parecida, fala a verdade, pessoal. Por isso que às vezes a gente confunde nas identificações das nossas suculentas, tá? Ó, tem uns babatinhos. Depois que eu plantei ela aqui nesta lata aqui também, tenho observado que ela está crescendo muito. E tá indo muito, muito bem. Essa, eu consegui uma identificação. E teve uma amiga aí, né, aqui, uma seguidora. Que ela falou que provavelmente é essa aqui, ó. Equeveria Blue Wives. Acho que é isso, gente, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Equeveria Blue Wives, tá? Essa linducha aqui. Meninas aí, se vocês puderem confirmar, se é essa mesmo, tá? Então, o que que eu tô impercebido? Todas as minhas suculentas que tá tendo, esses babadinhos, né? Que depois eu vou vir com esse assunto também pra vocês. Eu vou pegar todas as espécies de suculentas, de babadinhos e trazer aí pra vocês e falar um pouquinho delas, tá? Mas o que eu tenho observado aqui, ó. Essa daqui é a chaveena também, ó. Olha como ela cresceu. Vocês vão lembrar no dia que eu plantei ela aqui nessa lata. Olha como que ela já cresceu, tá? Todas elas que eu tô aqui cultivando, eu tô percebendo que é de muito fácil cultivo. O segredo é vocês fazerem isso. E outra coisa também. Qual o outro segredo aqui? Rega, regar, tá? Não deixar aí muito tempo, porque senão as folhinhas começam a ficar murcha e mole, ó. Aquela tá durinha, porque eu fiz uma boa rega nela, acho que antes de ontem. Aqui em São Paulo dá bastante calor, tá? Então, se aí na sua cidade é um ambiente, é um local que dá muito, muito sol aí, é muito quente, regar pelo menos aí a cada dois dias. Se não, pelo menos aí uma vez por semana, tá? Quando não está muito calor aqui em São Paulo, eu rego uma vez por semana. Mas quando está muito quente, eu rego pelo menos a cada dois dias. Porque senão as minhas bichinhas não aguentam, tá, pessoal? O tempo seco demais, as bichinhas ficam bem desidratadas. E olha a diferença, né, pessoal? Então, meninas, os cuidados aqui com essa suculenta, com essa equeveria aqui, é esse. Vocês colocarem no ambiente de quatro a seis horas de sol por dia, sempre fazer adubar elas, sempre fazer aí a prevenção contra fungos, né? Como eu falei aqui, o mais fácil aí é o sulfato de cobre, que vocês conseguem. Vocês também podem ter o butox. Uma outra coisinha também que vocês podem estarem fazendo, que é o que eu faço aqui nas minhas plantas também. Às vezes aí, a cada trinta dias, eu faço a misturinha da água oxigenada. Para cada um litro de água, eu coloco quatro colheres de água oxigenada e borrifo em todas as minhas folhinhas. Isso ajuda muito a prevenir também. E sem contar que elas crescem muito também com essa misturinha dessa água, tá, pessoal? Tem que ser aquela água oxigenada para machucados, tá, pessoal? Não é aquela água oxigenada de cabelo, não. Pelo amor de Deus, tá? Teve umas duas inscritas minhas que colocaram lá no comentário para mim que usaram a de cabelo e acabaram com as plantinhas delas. Então, cuidado aí, tá? É a água oxigenada que é para ferimento, tá bom, pessoal? Já apresentei ela aqui para vocês, é porque eu estou sem. Estou sem esses produtinhos todos. Eu preciso estar comprando, porque não é bom a gente deixar aí muitos dias sem estar prevenindo ela. Então, é isso. Para fazer muda, fiz por poda. Por folha, eu não sei, porque ainda não fiz o teste. Vou fazer o teste quando eu for fazer poda dessa daqui para plantar aí numa lata. Aí eu vou tentar tirar uma folhinha e eu vou acompanhar junto com vocês para a gente ver se dá certo pela folha, tá? Mas feita aí pela estaque, né? Vocês cortando aí, fazendo a poda. Vocês conseguem uma muda muito, muito fácil e conseguem multiplicar em ela aí muito fácil, tá? É assim que eu tenho feito aqui, tá bom? Então, meninas, meninas e meninos, né? Então, será que eu consegui ajudar vocês passando essas dicas de como cuidar dessa linda suculenta? Uma suculenta muito desejada aí, né? E muito linda, né, gente? Eu estou apaixonada por a coloração dessa suculenta. Eu estou apresentando ela aqui para vocês, mas ela vai para uma outra casa de uma amiga seguidora aqui do canal, né? Ela quer porque quer essa suculenta e eu falei para ela que eu ia mandar essa para ela, né? E eu vou ficar com essa, vou fazer a poda, vou colocar numa lata também e depois eu venho fazendo com vocês, tá? Aí eu venho falando um pouquinho mais sobre todas essas suculentas que são assim, com esses babadinhos. Passando mais dicas para vocês, porque eu tenho mais lá no quintal de mãe, né? Eu tenho algumas aqui e tenho outras lá no quintal de mãe. Aí eu venho falando com vocês, passando mais dicas e falando das minhas latas, que eu amo demais plantar suculentas em lata, né? Vocês sabem que eu sou doida mesmo pelas latas, ó. Tá vendo? Ela está vendo vários bebezinhos, eu preciso tirar essas folhinhas secas. Observem também por debaixo, tá? Sempre que tiver folhinha seca, vocês tirem também para não produzir fungos aí, coxonilha. Sempre colocam também pedrinhas de naftalina que ajudam a combater aqui para coxonilha de raiz, tá? Pessoal, todos os meus substratos aqui, os meus vasos, eu sempre tenho pedrinhas de naftalina. Ajuda a combater aí as coxonilhas, tá? E os fungos aí. Então, meninas e meninos, será que eu consegui ajudar vocês com essas dicas de cuidados, de como cuidar dessa linda suculenta? Falem para mim aí se eu consegui ajudar vocês, tá? Se deu para vocês entenderem, compartilhe. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!